Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui direto da TV UEP Litoral, em Ceará Mirim, mais um programa da redação. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro do ano 2020. Boa noite para você, meu amigo, boa noite para você, minha amiga, boa noite aí a galera que está entrando em sintonia na 87,9 de Maracajau, Litoral FM. Bom, programa de hoje, vamos bater um papo aqui, reiniciando, aliás, a gente não parou de fazer o programa da redação, mesmo no período eleitoral. E agora a gente aproveita este momento, esse programa de hoje, pós-eleição do dia 15, ontem, domingo, para a gente conversar aqui um pouco, trazer algumas reflexões, algumas informações, inclusive, da geopolítica que se desenhou no Rio Grande do Norte, em princípio com a eleição dos prefeitos e também, claro, dos vereadores e vereadoras. Eu, quando eu começaria, assim como eu fiz, pela manhã, no programa Comunidade do Raio, eu quero aqui, na abertura desse programa, primeiro, parabenizar a todos os eleitos desse pleito de ontem, aqui em Ceará Mirim e nos demais municípios, no Brasil, enfim, E, em parabenizando, a gente está aqui reconhecendo o valor, a importância que tem o resultado de uma eleição que as urnas produziram. Assim, a gente, ao desejar os votos de parabéns, também aproveitamos o momento, para dizer, claro, da grande expectativa que você eleito, eleita, Contem, certamente, já, se ainda não totalmente, mas a ficha vai caindo e você já fazendo uma análise, uma reflexão do que te aguarda pela frente. Tanto, frente às prefeituras, os prefeitos eleitos e reeleitos, bem como os vereadores que, em boa parte do Estado e do Brasil, houve uma renovação e aí chegam os novos a se somar com os que ficaram, com os que se reelegeram, para, E é isso que nós, todos, a população da sociedade, espera, que ontem, quando se escreveu um novo futuro, A partir de 1º de janeiro de 2021, os eleitos e eleitas correspondam com a expectativa da sociedade, de um modo geral. O prefeito reeleito, o prefeito eleito ou prefeita, agora, quero crer que desarma-se os palanques, como se costuma dizer em todas as eleições, E, mãos a obras, os reeleitos, continuar avançando, inovando, melhorando, enriquecendo aquilo que a população julgou que estava indo bem E que, certamente, será potencializado nesses próximos quatro anos. Os eleitos, que desbancaram os atuais gestores, com uma responsabilidade não menos importante, pelo contrário, A população depositou muita confiança também em vocês. E é hora de sentar, ver o planejamento das propostas e programa de governo apresentado durante toda a campanha Para, a partir de 1º de janeiro de 2021, você aí está colocando em prática aquilo que se propôs na campanha, mostrando, divulgando, debatendo, discutindo E a população acreditou, apostou, votou e elegeu vocês. Então, a gente quer aqui parabenizar a todos vocês, todos os partidos. Eu gostaria, nesta reflexão inicial, dizer que, para a próxima legislatura, o próximo quadriênio, O próximo quadriênio, há muita coisa para fazer, muita coisa. Evidentemente, que nem tudo que é preciso fazer, bom também que a gente compreenda, será feito. Não será possível fazer. Porque isso, da coisa pública, é uma obra contínua de quem está, de quem se reelege, de quem chega. Isso é um processo contínuo. Quando eu digo que há muita coisa para ser feita, é porque a sociedade acredita, continua acreditando, porque elegeu, porque participou, porque foi votar, em que pese todo esse contexto de pandemia e tal, Mas, agora é hora de ter um momento de recarregar as baterias, porque, do jeito que a população está, do jeito que a sociedade está, Claro, claro, que haverá muito mais acompanhamento, muito mais fiscalização, muito mais cobrança, por parte da sociedade mais consciente, mais ativa, mais participativa, de quem foi eleito. Aos eleitos e reeleitos, certamente, também, com a mesma disposição, ou uma disposição nova, renovada, para não decepcionar aos eleitores e à sociedade como um todo. Porque quem se elege, não se elege, não se elege apenas para governar e para legislar, no caso das câmaras municipais, para aquelas pessoas que as elegeram. O eleito tem essa grande responsabilidade de fazer acontecer as políticas públicas, as ações, os projetos que idealizaram, que pensaram, E que, agora, vão ter a grande chance, a grande oportunidade de continuar, ou de começar, no caso dos prefeitos eleitos e vereadores, pela primeira vez. Muito bem. O resultado, por exemplo, aqui em Ceará-Mini, foi um resultado de uma maioria histórica do prefeito Júlio César, PSD, uma vitória maiúscula, jamais vista, inclusive, em nossa história, mesmo proporcionalmente, o que, certamente, aumenta muito mais a responsabilidade de Júlio para com a cidade e o município de Ceará-Miri. É uma liderança jovem, emergente, que vem se firmando no cenário político do município. E aí a gente vai esperar qual será a perspectiva, a projeção para o futuro, mas Júlio, que pediu por várias vezes esta oportunidade, esta chance de administrar o município, teve na suplementar e agora, nessa eleição regular de ontem, 15 de novembro, com mais de 32 mil votos, uma maioria de quase 25 mil votos sobre o segundo, enfim, sobre os demais candidatos. Então, isso, claro, pesa bastante sobre os ombros do prefeito Júlio, mas que, certamente, tem, apesar de jovem, amadurecimento suficiente para tocar esse município como as pessoas esperam. Na Câmara de Vereadores, dos 15 vereadores eleitos, a tão propalada, inclusive, pelo Jornal Litoral, renovação, a grande renovação, não se deu. Não se deu. Na Câmara Municipal de Ceará-Miri. Dos 15, por exemplo, voltaram 8. Tem 7 novos vereadores e vereadoras, eleitos e eleitas ontem, em 15 de novembro. Portanto, ainda não foi aquela renovação, embora, veja bem, de 15, voltaram 8, mais da metade, e chegaram 7 novos, para compor aquela casa. E, independente dos novos ou dos reeleitos, eu digo 8 reeleitos, porque tem filho, tem irmã, de quem já estava lá, que está lá, aliás, e que um parente, um irmão, um familiar, volta, ou chega lá. Então, permanecem 8 cadeiras com representação dessa legislatura, que vai continuar na próxima. E aí, o mais importante que eu acho, e que a sociedade espera, que a sociedade aguarda, sabe o que é? É que, mesmo sendo reeleitos, esses vereadores e vereadoras, e aí eu digo, não apenas de Ceará, mas de todas as cidades, de todos os municípios, eles busquem inovar, busquem se reciclarem, busquem atender essa metamorfose, essa mudança constante, que a sociedade brasileira, ela vem mudando, ela vem se transformando para ser mais, digamos, cobrona, que cobra mais da classe política. Então, eu deixo aqui essa observação, no sentido de que, mesmo que aí estão, que alguém da família volta ou continua, que o método, que as ações, elas possam ser enriquecidas, melhoradas, aperfeiçoadas, e nesse processo vai avançando, vai melhorando, e, claro, quem ganha com tudo isso é a sociedade como um todo. Aos novos, e aí tem um ponto em comum, quem chega pela primeira vez em uma casa legislativa, claro que vem com muita energia, com muito gás, com muita vontade, muitas ideias, muitos planos, projetos e tudo mais, e, às vezes, nem sempre é como se pensa, e que se ela chega lá para fazer, para realizar. A realidade é outra, até porque eu quero aqui corroborar com o que a gente sempre diz, o vereador, ele tem as suas atribuições constitucionais, ele é preconizada pela Constituição, pela lei orgânica do município, pelo regimento interno, e nada mais, além disso, de propor, de requerer, de pedir, de, principalmente, fiscalizar a administração pública, os atos do poder executivo. Então, essas são atribuições que o vereador, desempenhando bem, ele é reconhecido pela sociedade. O que é que eu quero dizer com isso, Pérez? É que, eu até dizia na campanha, que para se eleger o vereador, precisa ter muito cuidado. Por quê? E ainda mais da forma que aqui em Ceará Mirim foi eleito. O prefeito Júlio, com esse mar de votos, ele elegeu 13 vereadores das 15 vagas da Câmara. Então, você imagina aí essa imensidão de votos que o prefeito Júlio teve, e isso facilitou em muito a eleição de vários vereadores dos partidos que estavam dentro da coligação dele majoritariamente. Então, você teve voto suficiente para eleger essa quantidade de candidatos, de vereadores. E isso não significa dizer, necessariamente, eu faço aqui a sua observação, que com toda essa maioria, a Câmara Municipal, que é o poder, é o poder legislativo, ela não vai ser um anexo da Prefeitura, do poder executivo. Não, não é isso. O que facilita, ao meu ver, são projetos importantes, como, por exemplo, a atualização do plano diretor de Ceará Mirim, que está caduco, está muito velho, mas nunca foi reformulado, reformado, atualizado, e que agora a gente espera, e eu tenho quase que absoluta certeza, que essa próxima legislatura vai se debruçar, vai conseguir atualizar essa lei, esse plano que é fundamental, que é importantíssimo, sabe para quê? Para que empresas, indústrias, possam chegar no município de Ceará Mirim e sinta a segurança jurídica. E quem dá essa segurança jurídica é exatamente o plano diretor. Eu, inclusive, já vi até um vereador ou outro dizendo, vamos atualizar o plano diretor. Perfeito. Então, nessa direção, nesse contexto, os projetos que serão enviados à Câmara, projetos importantes, por exemplo, não sei se agora, ainda este ano, vai o projeto de reforma da Previdência Municipal. Se não for agora, o ano que entra, certamente irá ter um projeto importantíssimo. Então, eu quero crer, nós da imprensa temos essa obrigação, esse dever de estar acompanhando toda essa movimentação, todos esses acontecimentos, esses fatos políticos, e o sistema litoral estará permanentemente linkado, ligado, para ir informando a sociedade de ser a Mirimense. De forma que eu vejo com tranquilidade, com muita tranquilidade, que os projetos que serão enviados à Câmara Municipal para apreciação e votação, e claro, com possíveis melhoramentos, com possíveis modificações para melhor, isso deva acontecer e não será, não terá o prefeito Júlio nenhum transtorno, ele que convive, sabe conviver com a Câmara, foi vereador, enfim, acho que será a Mirim, está no momento de que vai avançar. É o que a gente aguarda, é o que a gente deseja, é o que a gente torce, e mais, é o que a gente precisa. Principalmente nessa questão da geração de oportunidades, de emprego para a juventude. Eu conversei muitas vezes com jovens dessa campanha e a gente, rapaz, percebia a vontade deles trabalharem, mas não tem imposto de serviço, a gente não tem emprego para as pessoas. E quando não se tem emprego, quando não se gera emprego no município, sofre a sociedade como um todo. É muito complicado, é muito difícil. Mas, como todos nós acreditamos, sonhamos, torcemos, esperamos, aguardamos, é que esse Aramirim possa, pela via privada ou pela própria via pública, com concurso, enfim, fazendo a máquina pública funcionar, não com inchaço, não com excessos, mas que, de uma forma ou de outra, se discuta, se debata a questão da geração de emprego e renda que a gente precisa, além, claro, de avançar, de melhorar em outros segmentos que a sociedade espera isto acontecer. Quero mandar aqui, já, um abraço para o amigo Agenozinho, boa noite, Agenozinho, Francenilda Nogueira, boa noite, amiga. Professora Francenilda, um abraço para você, obrigado aí pela audiência, vamos aos poucos, Francenilda, conversando com a galera para avaliar todo esse processo eleitoral. Eu vim hoje aqui, como não poderia deixar de ser, fazer esse programa, bater esse papo, para que, inclusive, as pessoas possam deixar aqui opiniões, impressões, reflexões aqui, e que fica gravado e eu, o programa da redação, como um meio. Quero dizer que, não é, estou, estou, é, do mesmo jeito, né? Quem me conhece, sabe, desse meu espírito, dessa minha força interior, desse meu compromisso profissional, desse meu compromisso com o Ceará Mirim, com a região, com o Estado, com o país e, principalmente, com o jornalismo ético, profissional, dinâmico, isonômico, não é? Todo mundo sabe disso, é o que a gente vai continuar fazendo, é o que a gente vai continuar proporcionando, estamos, já convencei hoje com o Ia Júnior e tal, não é, para a gente o ano que entra. Em definitivo, eu fiz esse ano uma edição, uma edição do Fórum Municipal de Ceará Mirim. Nós vamos fazer com que esse fórum, uma vez por mês, ou a cada dois meses, em princípio, sabe, Francimilda, a gelosinhos demais, a gente possa ter esse fórum de debate, né, de discussão sobre o município, sobre temas importantes, trazendo pessoas para debaterem com a gente, com técnicos, né, com especialistas em área tal, área X e tal, porque a gente não pode parar. E o nosso compromisso, o compromisso do sistema litoral de comunicação é exatamente esse, porque eu creio nisso, eu acredito nisso, de que o debate, né, de ideias, de propostas, e a cada encontro desse, a gente está dizendo o quê? Que estamos aqui, que estamos vivos, estamos colaborando, estamos buscando, enfim, dando a nossa parcela de colaboração. Eu penso mais ou menos assim, né, e espero que o Jornal Litoral, FM Litoral, TV Web Litoral, Blog do Irã, em parceria com outras instituições, se Deus quiser, vamos levar a efeito essa questão do fórum municipal, que eu julgo, assim, da maior importância, né, num momento como esse, você imagina a gente, a cada dois meses, em princípio, estou dizendo aqui, a cada dois meses, mas dependendo do planejamento, que nós vamos fechá-lo até janeiro, né, para quando for em fevereiro, março, a gente comece a fazer, já convidando pessoas para debater, né, para discutir, se era a menina. É isso que a gente pensa em dar continuidade, né, porque fizemos um, né, e esperamos agora fazer isso acontecer permanentemente. Fancinilda está dizendo, é muito importante essa discussão. Correto. Guilherme, aí, João Pessoa, boa noite, professor Irã, valeu, Guilherme. Valmir Júlio, um forte abraço para você, amigo, obrigado aí pela audiência. Então, é isso que a gente vai continuar promovendo. Eu quero fechar aqui essa questão da Câmara, né, que a gente decantava uma renovação grande de 60%, 70%, não foi isso, foi pouco mais de 45%, né, porque de 15, 8 voltaram e 7 chegaram novos. E eu queria deixar aqui para os vereadores novos de Ceramirim, e até os que voltaram, né, que continuam, que o importante é a renovação nos atos e ações políticas. Ponto. Não interessa que você foi reeleito, que já está há dois, três, quatro, não. Não. Mas, remove nas ações e nas atitudes políticas. Beleza. É isso que a gente quer, porque isso é uma exigência do cidadão e da cidadã, né, que o eleito e os eleitos, eles tenham essas ações e atitudes bacanas, renovadas, em favor da sociedade. Ninguém lá está a serviço de uma pessoa ou outra, não. Estão todos a serviço desse Aramirim. Temas importantes que a gente vai enfrentar. Claro, dentro desse processo democrático, de debate, de discussão, de enfrentamento, isso tudo faz parte do jogo. Mas o legal é que respeitemos sempre a maioria, a democracia é feita assim. Ah, porque a democracia, porque quem tem mais força é a EBA. Não. Isso é outra história. Por isso que a gente deve continuar a luta, né, enfim, persistir, caminhar e continuar na luta. Isso é importante. Está certo? Então, vamos renovar nas ações e atitudes políticas, que eu tenho certeza que o Sr. Aramirim vai agradecer. Eu estava... Eu tenho um assunto aqui bem interessante para dizer já já para vocês, porque antes eu queria falar de uma eleição, está certo? Que ela, ao meu ver, eu queria depois a opinião de vocês aí, uma eleição que no Rio Grande do Norte, na minha opinião, ela se tornou emblemática. Qual foi, Irã? Foi a eleição de Mossoró. A eleição de Mossoró. Veja bem. A ex-governadora e atual prefeita de Mossoró, Rosalba Cialini, disputou pela quinta vez, quinta vez, a prefeitura de Mossoró agora. Imagina aí, é um feudo, né, é uma história, né? E o Rosalba que trabalhou, que fez muita coisa, enfim, né, e tal. Mas o jovem deputado Alisson, de Zerra do Solidariedade, rapaz, ele desbancou a prefeita Rosalba, né, de estrutura tradicional, enfim. E aí, há uma pergunta, a gente, às vezes, não tem nem resposta para isso, e, às vezes, tem. Encontra-se, né? Porque, rapaz, que um menino, 28 anos, né, jovem deputado, vai ganhar uma eleição para uma estrutura de décadas no município. É a velha história. O povo, a sociedade, ela compreende o momento de oxigenar, de alternar. Não é verdade? E aí, está bom, Rosalba vai ficar em casa esses quatro anos, então, quem sabe se volta lá na frente? Porque em Mossoró, já teve, num passado recente, um candidato que ganhou novo, Francisco José Júnior, filho do deputado Francisco José, e, infelizmente, rapaz, houve uma série de problemas com aquele rapaz jovem também. Porque assumiu uma prefeitura, se eleger, assumiu qualquer poder, qualquer função. Eu estou dizendo que prefeitura, porque ele está falando de eleição municipal, mas qualquer cargo de diretor de escola, seja ele que for. Rapaz, requer muita responsabilidade, muito pé no chão, muito senso de profissionalismo, muito senso aguçado de estar antenado com tudo, pé no chão, humildade, e não pensar que aquilo que é para quatro anos vai ser eterno. Não é, rapaz. E, às vezes, não é? Por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, olha que o sistema é bruto. É não. O que faz o sistema bruto é a gente, rapaz. Você ganhou a prefeitura, ganhou o governo, ganhou seja o que for. É pé no chão, planeja, monta a equipe com responsabilidade, de pessoas comprometidas, que não queiram apenas o status de secretário, de secretária de junto, de diretor, para ganhar o dinheiro. não. O prefeito eleito, ele tem que ter na sua equipe pessoas comprometidas com o município, com as causas do município, né? Podem até nem fazer, mas tem que desempenhar, tem que se esforçar, tem que estar na rua, tem que estar ao lado das pessoas, indo buscar as informações, conversar, dialogar. Sendo assim, é mais fácil de dar certo e de não dar errado. Agora, se você ganha a prefeitura, aí não, eu sou amigo do deputado fulano, do governador tal, aí eu vou encher a prefeitura de pessoas que não têm afinidade com o município, já começa mal. Já começa mal. E esse filme, a gente já viu, vê, por aí afora. É que louco. Ganha uma eleição, e vou, rapaz, colocar para tocar máquina pública, alguém que teve um compromisso comigo lá atrás, por conveniência. É a minha visão, não sabe? E eu espero que isso não aconteça em canto nenhum, que os futuros auxiliares, eles tenham um comprometimento com o município, que dê o melhor de si. É isso que eu espero, porque aí dá tudo certo. Pois bem, eu digo que Mossoró, para mim, é uma eleição emblemática pela tradição de Mossoró, segundo o maior colégio eleitoral do Estado, de família tradicional, mais o povo Mossoróense, que se não a essa estrutura do passado, e botou o cara lá, deputado Alisson, esperar, desejar que ele corresponda com a expectativa. Teve outras eleições assim, que me chamou, você quer ver uma aqui pertinho da gente? Pureza, Pureza, o município de Pureza tinha um pragmatismo de que lá não tinha reeleição. Todo prefeito perdia reeleição. E este ano, o prefeito Neto Moura conseguiu se reeleger disputando uma eleição dura, disputada com o jovem candidato Ricardo Preto, que perde pela segunda vez, mas é assim, foi mais apertado agora. e quem persiste, quem luta, como tem a política, como uma missão, uma vocação, não desiste. E Ricardo Brito perdeu aí a sua segunda, mas deu uma apertada grande, grande, né? Mas Neto Moura, um prefeito que não fazia nada de extraordinário, porque tem outra coisa, não precisa querer inventar roda não, ela já está inventada, cumprir as obrigações, gerir o município, administrar o município, ter os projetos, as ações e tal, que o povo julga, não, rapaz, aqui está indo bem, está dando certo, que o povo julga por isso, é fazer mais gestão do que política, é fazer mais gestão do que se preocupar com o processo político, porque o político vem por consequência de uma gestão que é profícua, que é boa, enfim, e os trabalhadores, os servidores precisam cada vez mais se organizarem, não é? Os professores, a gente precisa despertar esse senso de classe, esse senso de categoria, isso é importante, como deve também fomentar essa sensibilidade às outras categorias, mototaxi, taxista, não sei o que, papapá, tudo isso, eu acho bacana isso, comerciários, enfim, eu acho que é por aí, e pureza, religião é tumora, quebrou esse paradigma, em Macharanguap, em Macharanguap, o prefeito Luiz Eduardo se reelegeu, evidentemente que não foi, segundo eu tenho ouvido e sabia antes, com a maioria que se desejava, por exemplo, do ponto de vista da Câmara, dos nove vereadores, voltaram quatro, lá foi maior do que em Seramirim, proporcionalmente, então tem cinco novos vereadores, em Macharanguap, foi legal, dois nove, cinco saíram, ficaram quatro, e cinco novos chegaram, então, dos nove, a coligação do prefeito Luiz elegeu oito vereadores, quem está na oposição agora, substituindo a vereadora Jarliane, que disputou a eleição de prefeito com o Luiz, é a ex-primeira-dama, esposa do ex-prefeito Amaro Saturnino, Albaneta Saturnino do PSB, então vai ter lá uma oposição Luiz, embora que oito vereadores, meu amigo, não é brincadeira, é um, digamos, um massacre, mas, oposição, tem olho, clínico, tem lupa, tem luneta, e pode colaborar, pode contribuir, não é, pode ser um contraponto importante, em qualquer gestão, a oposição é importante, eu quero aqui fazer um registro importante, preste bem atenção, todo mundo sabe, que todo mundo sabe, que eu gosto de Maracajá, nós temos, fundamos uma raiva comunitária lá, eu tenho, por exemplo, 64 anos de idade, eu tenho 58, 59 anos de Maracajá, eu bem, gosto de Maracajá, para que eu me identifique, tal, Maracajá é um dos distritos, um dos distritos do município de Macharanguá, com todo o respeito aos demais, o mais importante, tem razão de sua economia, do turismo, etc, e tal, não é? E aí, você deve se lembrar, aqui no programa da redação, Comunidade no Raio, do Jornal Litoral, dos programas que eu faço em Maracajá, conversando com o Maracajá, o Mesa Redonda Litoral, enfim, o que é que eu dizia? Eu dizia que, da forma que foi feita a estratégia política eleitoral, para se ter bastante voto para a chapa majoritária lá em Maracajá, ou seja, para o prefeito Luiz, para a reeleição de Luiz, eu dizia que era um crime contra Maracajá, pelo número 10 candidatos que a situação colocou lá, e eu dizia, eu denunciava isso, fiz matéria no jornal, que não queriam que Maracajá elegesse nenhum vereador, queriam que todos os candidatos trabalhassem apenas para a chapa majoritária, em detrimento, se eleger um ou não, ou não eleger ninguém. Eu fiz essa denúncia muito forte, fiz várias vezes essa denúncia, e olha, rapaz, e para a minha grata surpresa, uma semana antes da eleição, antes de ontem, durante essa semana que passou, eu estive em Maracajá, e conversava com algumas pessoas e diziam assim, Irã, rapaz, estou falando muito em Deise aqui, Deise é a esposa do ex-presidente da colônia, Evaldo Paiva, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, e as pessoas me diziam isso, Irã, bem capaz de Deise ganhar, estou falando bastante dela, é, que bom, e tal. No sábado, anteontem, eu estive em Maracajá, fui lá, levou o jornal, e me encontrei com uma pessoa que está morando lá há bastante tempo, mora, inclusive, perto da rádio, e quando eu já vinha a sair, me encontrei com essa pessoa que vinha subindo, eu parei o carro e disse, e aí, cumprimentai e tal, e ela disse, Irã, rapaz, bidinho é bem capaz de se eleger, bidinho é um cabileleiro que tem lá, que aliás, já cortou meu cabelo, um jovem, bem capaz de bidinho se eleger, é o candidato do prefeito agora. Então, essas coisas que vêm do povo, do sentimento, eu digo, caramba, e olha, rapaz, não é que, também, em razão das minhas denúncias que eu fiz, em dizer, que o que fizeram com o Maracajou, pela quantidade de candidatos que colocaram, parece que isso bateu um certo sentimento de culpa em quem fez essa estratégia, o próprio prefeito, inclusive, que tomou para si na última semana, nos últimos 15 dias, bidinho, que é um jovem, tomou para si a candidatura dele, disse, vamos eleger bidinho. Embora que isso fosse para derrotar o líder do governo, na Câmara, o vereador Cris Alva. Mas, para mim, aí é o seguinte, acho que as denúncias que a gente fez chamou a atenção. O Correira está dizendo isso, como é que pode Maracajou, um distrito importante, um distrito grande, e, graças a Deus, graças a Deus, por uma via ou outra via, eu sei que Maracajou terminou ontem, elegendo dois vereadores, o vereador bidinho e a vereadora Deise. Agora, é a gente fazer com que eles trabalhem para Maracajou, que passou esses quatro anos sem representação. A primeira vez na história dos 60 e 6, 67 anos do município de Macharanguá. Já pensou? Graças a Deus, voltamos a ter representantes. Valeu, Maracajou! Bom, Caquinho diz aqui o seguinte, primeiro, vamos cumprimentar Jorge Luiz, um abraço, Jorge, graça Varela, forte abraço, Joaquim diz o seguinte, muito importante a ideia de uma participação popular organizada, até mesmo porque essa participação irá elevar o nível do debate e, consequentemente, decisões mais acertadas. A Câmara só tem a ganhar, podendo ser composta pelos próprios candidatos que não obtiveram êxito. Meu boa noite a todos. Caquinho, é por aí, viu, Caquinho? A gente agradece essa sua colaboração, essa sua interação, essa sua postagem lúcida, que enriquece todo esse processo. Nelson Silva, boa noite. Então, é isso, né? Então, uma charanguate, sucesso a todos, tá certo? é uma nova era que vamos começar a partir de 1º de janeiro de 2021. E quero, por fim, eu quero, por fim, aqui, tem, olha, tem alguns dados aqui, antes de eu encerrar, deixa eu dizer aqui, os partidos que mais elegeram prefeitos, não é? Vamos dizer para você aqui, para ficar registrado isso aqui, tá bom? O partido que mais elegeu prefeito nesta eleição, olha só, o MDB, comandado no Rio Grande do Norte, dirigido no Rio Grande do Norte, pelo deputado federal Walter Alves e o ex-senador Garibaldi Filipe. Aí alguém pode estar perguntando, e Henrique, está fora das decisões do MDB. O João Brinca, todo mundo sabe, entre Walter Alves e ele e tal, já não se batiam, são primos, mas se separaram e o MDB elegeu gente. Trinta e nove prefeitos no Rio Grande do Norte, o partido que mais se fortaleceu nesta eleição. O segundo, o PSDB elegeu prefeita capital, Alvaro Dias, e mais trinta prefeitos, ou seja, prefeitos e prefeitas. Trinta e um, trinta e uma prefeituras ficaram nas mãos do PSDB. O PL elegeu vinte prefeituras. O PL nesta eleição elegeu vinte prefeituras. O PSDB Júlio, que é o primeiro que está aqui na lista, Ceará Minig, e mais dezessete, ou seja, dezoito prefeituras o PSDB elegeu este ano. O DEM, o Democratas, elegeu dezessete prefeituras. dezessete. O Progressistas elegeu treze prefeituras. Progressistas, treze. Republicanos elegeu onze. Onze prefeituras o Republicanos. PSB elegeu cinco prefeituras. o PROES também cinco prefeituras. O PT saiu encolhidíssimo desta eleição. Elegeu apenas três prefeituras. O Solidariedade elegeu Mossoró, segundo maior colégio eleitoral, e mais uma prefeitura que é de Passa e Fica. Duas prefeituras. O PSOL elegeu uma de Janduês da CETO Salomão Gurgel. É, portanto, esse resultado para você ficar aí sabendo de como foi o resultado das prefeituras, os partidos nas prefeituras. Nelson diz o seguinte, se o povo soubesse o poder que ele tem, muita coisa estaria diferente no Brasil. Concordo plenamente. então, Nelson, nessa direção e nesse sentido, eu já disse aqui, vou repetir, nós do Sistema Eleitoral de Comunicação vamos realizar, se Deus quiser, a partir do ano que entra, esse Fórum Municipal de Debates sobre Ceará-Mirim, com transmissão ao vivo, as coisas organizadas, com palestrante, com debatedores numa mesa, para que esse discurso, esse debate, ele fique aguçado e a gente vá contribuindo a cada encontro desse, a cada Fórum desse, a gente produz uma carta sobre o tema que será debatido, apresentado, e a gente envia para os órgãos competentes, prefeitura, Câmara, Governo de Estado, Ministério e tal, vamos fazer a nossa parte, vamos dar, nós continuar dando a nossa colaboração. Por fim, agora às 18h44, eu quero aqui, em nome de Irã Júnior, em nome da nossa família, agradecer aos 253 votos de pessoas verdadeiramente livres, que saíram de suas casas e foram ontem ao local de votação e depositaram o seu voto em Irã Júnior. A gente sai, já recebemos, eu, ele, a mãe, as irmãs, muitas mensagens dizendo que ele fez uma campanha linda e limpa, dizendo que foi um pontapé fantástico, maravilhoso, bonito, decente, com honradez, pregando a verdade, levando uma mensagem de inovação, de renovação nas ações e atitudes políticas. Então, Sera Miri, eu quero aqui de coração agradecer a você que livremente, sem compra de voto, apenas por você escolher ele, escolher Irã Júnior, por ele razões, por achar que ele mereceu pelo que fez na campanha, lutou, jogou limpo, foi muito legal, eu ficava mais à distância, mas observava tudo, como ele ia para a rua com a equipe dele, com o seu carro de som, sem imacular, sem denegrir, sem falar mal de ninguém, mostrando o que é possível fazer diferente na política. E eu, eu, Jonathan, que a gente deu todo o apoio necessário a que a gente terminasse essa campanha, primeiro, com a consciência tranquila de que combatemos o bom combate, pregamos a cidadania, pregamos o voto livre das pessoas, e olha, viu, eu vou dizer uma coisa, quero mandar aqui um abraço para Ana Mélcia, parabéns Ana Mélcia, foi uma guerreira também, lutou, foi para a rua, pediu seu voto, enfim, a gente precisa disso, porque cada eleição não é uma eleição. Jesse Júnior, forte abraço, Jesse Júnior, obrigado, Jesse Júnior e Seissa, é o casal da pousada Parracho em Maracajão, Ana Mélcia, eu recomendo a você, viu, quando quiser ir descansar e quiser ir escolher Maracajão, vá para a pousada Parracho, viu Nelson, Caquinho, sensacional a pousada Parracho, está belíssima, essa reforma que foi feita agora, é a pousada que tem o melhor visual da ECA da Maracajão, eu recomendo pousada Parracho, não tem erro, onde é a raiva, é ali, pronto, a pousada em frente chegou, está na pousada Parracho, um forte abraço, Júnior e Seissão, então, eu quero dizer que a gente já começou, a gente vem conversando, estamos analisando, e Júnior, eu vi ontem, vi hoje, como ele, rapaz, ele tem um espírito muito forte, aguerrido, uma condição emocional, viu, Ana Belser, invejável, de como ele está recebendo as mensagens de força, de estímulo, Irã, não desista, foi a primeira vez e tal, mas ninguém é carreirista na política, eu nunca fui, nem nunca você, tenho certeza que Irã Júnior também, mas, o trabalho que se fez na campanha, foi um trabalho, muda esta parte, meritório, pé no chão, cumprindo o que a gente planejou para a campanha, então, terminamos ontem, graças a Deus, não é, com a consciência limpa do dever cumprido, ficou aqui uma semente plantada, o futuro a Deus pertence, ele já disse que está com as ideias, com alguns projetos, e tudo isso vai ser amadurecido, tudo isso vai ser discutido na família, porque a gente colocou a família na campanha, e por que não, qual é o problema? Só tem sujeira na política? Não, muito pelo contrário, nós somos de cabeça, eu, Joana Dark, Ilani, Irajani, ele, a esposa dele, a Quinta, o sogro dele, Maria José, os familiares da mulher dele, Estela, eu quero também aqui agradecer, a força, a união, a presença da família da esposa de Júnior nesta campanha, aos amigos, vários amigos, que se somaram, que mandaram mensagem hoje para mim, que está mandando para ele, que acreditaram, porque a certeza era uma, Júnior jamais decepcionaria os seus pais, os seus familiares, os seus amigos, e principalmente o povo de Ceará e Miriam. Mas é isso, é vida que segue, Deus é quem provém, o tempo é dele, e a gente espera que ele tenha forças, inteligência eu sei que tem, competência eu sei que tem, para traçar um novo rumo, e a gente escrevendo uma nova história na política do Ceará e Miriam. Anamélcia diz, infelizmente, o modo de fazer política em Ceará e a Miriam ainda está alicerçada no comércio eleitoral. Verdade. Francisco de Sousa, Chiquinho, meu cunhado, boa noite, cunhado, e todos da redação, parabéns para Irã Júnior, valeu, Chiquinho. Anamélcia diz, Irã Júnior, nome cheio de mérito. Só quem perde são os cidadãos dessa cidade. Mas é isso, outros foram eleitos e outras vamos torcer que cumpram com o seu papel neste próximo mandato, nessa próxima legislatura. E a gente vai tocando o barco em sintonia com o planejamento, pé no chão. E Anamélcia, sabe o que Anamélcia? Eu acho que eu já vejo tentando isso algumas eleições, passa as eleições, eu volto a conversar. A gente precisa, não é, essa galera do campo mais progressista, eu acho que pé no chão, porque, não é, você está, tem humildade, e a gente buscar um encaminhamento aí que as vaidades ideológicas não se sobreponham, não é, ah, 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 porque eu sou líder, porque eu tenho isso, porque eu sou daquilo, porque a minha linha é essa, não tem linha, a linha é a gente se unir e defender as ideias as mais variadas possíveis, mas num conjunto harmônico, para quem? para o povo de Ceramirim, sabe, é o que eu penso, entendeu, Ana Melsi? É isso, e o resultado está aí, está certo, as lideranças políticas de Ceramirim, veja como terminaram aí esse pleito, e cabe aí uma reflexão de cada um. portanto, meu amigo, minha amiga, com todos, uma excelente semana, que Deus nos abençoe, nos proteja sempre, e vida que segue, nós só esperamos que a renovação das ações e atitudes políticas, ela possa acontecer, não apenas nos eleitos, mas em nós eleitores, para a gente desmistificar e mudar essa história da mercantilização do voto. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja a todos. Antônio Henrique, meu amigo russo, boa noite, Amigran, dá meus parabéns, Ayrã Júnior, a vida continua, ele é rapaz novo, vida que segue, exatamente, tá bom? Beijo no coração de todos, ótima semana, amanhã tem comunidade no rádio, rapaz, a notícia com credibilidade. Eu já vou falar amanhã, porque sábado tem um evento em Ceará Mirim, sensacional pela internet, que é o aniversário da ACLA, Academia Ceará Mirinense de Letras e Arte, você não pode perder, vai ser no auditório, além do IERN, no, no, lá no, no, é no auditório, não, como é que é de novo? No espaço dele lá, muito bacana, a gente foi, sábado de manhã, fazer o reconhecimento, vai ter muita coisa boa, muita cultura, muita coisa fantástica, às oito da noite, hein? No sábado, aniversário da ACLA, Crézio Torres, Dedé Simeão, Tita dos Canaviais, Vicente Barbosa, Franklin Marinho Contando Causos, Mané Berradeiro, Francisca Lopes, eu vou ser o apresentador desse programa, enfim, programa de auditório, vai ser muito legal, sábado. Um abraço a todos, e até amanhã, sete da manhã, no Comunidade no Raio, 106 FM. Tchau!